Let's get lost in lives We just don't care We just don't care We just don't care Tem alguém aí? Já vai! Tá difícil? Não, não. Tem uma canetinha encrenqueira aqui Mas já tá tudo tranquilo Beleza? Matheus Sônia Posso ajudar? Se a caneta deixar? Ah, não. Pode deixar. Tô conominado já Tranquilo? Tranquilo Eu fiz reserva pra duas noites aqui Meu nome é Sônia Weissmann É W-E-I-2-S-M-A Tá aqui É isso? Corretíssimo! Por incrível que pareça tá escrito, certo? Vem cá, esqueci de falar Tava dando uma promoção aqui Ah, é? Qual é? É, assim, a garota com o nome mais enrolado Ganha o direito de ficar no quarto duplo Pelo mesmo preço do parto coletivo Bom, ainda bem que eu não falei meu nome do meio Silva Ih, não, tô brincando Sempre tá do mesmo jeito Não, é porque a garota que tava aí Ela viajou pra São Paulo de repente Não custava nada, né? Te deixar lá num quarto confortável, né? Esticadinha Aquela coisa... Ô, ô, Luciano Vem cá Você pode acompanhar a Sônia lá no quarto que a Fê não tava? Claro Eu só não te acompanho porque eu tenho que ficar aqui É só me seguir, Sônia Ah, pode deixar, pode deixar Eu tô acostumada Pode deixar que eu mesma levo A todos os arrubéis que eu costumava ficar Eu levo as minhas coisas Aqui o serviço é cinco estrelas Então tá Por favor, Luciano Obrigada Nada Eu acho que eu vou gostar muito daqui Você sabe que eu... O que eu acho estranho, assim, a Lúcia Que é uma mulher tão correta, tão... Enfim É achar que o Antenor não tem direito de saber Que ela tá esperando o filho dele Eu sei, meu amor, mas é que foi um golpe muito duro pra Lúcia Saber que a Bebel tá esperando o filho do Antenor É... Mas eu conheço a minha amiga, ela vai cair em si Não só pelo Antenor, mas pela criança também Escuta, ela pediu pra eu ir acompanhar ela no médico O médico pediu uns exames de laboratório, uns exames de sangue Uhum Aí eu vou conversar com ela com calma Né? O Antenor teve alta já? Não, eu vou falar com o médico Eu tô indo pra clínica agora Mas olha, eu espero que ele volte logo pro grupo Se você precisar de qualquer coisa, você promete que me liga? Eu te ligo, mas olha Nenhuma palavra pro Antenor, tá? Vamos respeitar a vontade da Lúcia, né? Claro, meu amorzinho, claro, claro Vai dar tudo certo, viu? Vai O plano é perfeito, tá? Te amo Te amo muito Ah, desculpa, posso fazer de novo aqui? Então, Bebel, conta pra gente como foi que você conheceu o Antenor Ah, foi mais altas rodas, né? Festinha de categoria, muitas festas de categoria Ô, Bebel, não seja tão irônica O leitor da revista pode não perceber que quando você fala altas rodas, categoria Você tá só brincando É, mas o senso de humor dela é impagável, não é, querida? E vem cá, o que você fazia assim antes do casamento? Eu, eu prefiro não falar do meu passado Pra privacidade Pra preservar a minha privacidade Eu só aceitei fazer essa entrevista pra falar do meu trabalho Isso, o Bebel está lançando uma instituição de caridade É, eu sou muito caridosa, muito caridosa Ah, então tá, então vamos tirar mais umas fatinhas dela, por favor, vai Vai, 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 linda, tá linda Isso